Eu tenho andado tão sozinho ultimamente Que nem vejo a minha frente, nada que me dê prazer Sinto cada vez mais longe a felicidade Vendo em mim a mocidade, tantos sonhos perecer Eu queria ter uma vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer Às vezes saio a caminhar pela cidade Procura de amizade Vou seguindo a multidão Mas eu me retraio olhando em cada rosto Cada um tem seu mistério Se eu sofrer sua ilusão Eu queria ter uma vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer Eu queria ter uma vida simplesmente Um lugar de mato verde Pra plantar e pra colher Ter uma casinha branca de varanda Um quintal e uma janela Um quintal e uma janela Para ver o sol nascer Eu queria ter um tre Hilary A um pequeno heal Um quintal e uma janela Alguns quintal e uma janela Um quartal e uma janela Mas eu sou sofrer sua ilusão Asembleia couldnel a varanda Eu queria ter uma casinha